A Amazônia vai ter um fundo específico para proteção e conservação do bioma. É o Fundo de Áreas Protegidas, lançado hoje em Brasília, no Dia Internacional da Biodiversidade. O Fundo de Áreas Protegidas é a primeira iniciativa brasileira para apoiar a sustentabilidade financeira de unidades de conservação. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 115 milhões de reais estão depositados neste fundo. E os rendimentos deste valor é que vão ajudar na manutenção das unidades. É um fundo permanente com recursos assegurados para manutenção, consolidação, afirmação das unidades de conservação. Sejam elas do governo federal ou dos governos estaduais. As unidades de conservação do Parque Estadual do Cantão, em Tocantins, e a Reserva Biológica do Jaru, em Rondônia, serão as primeiras beneficiadas pelo fundo. Cada uma receberá 250 mil reais anuais para operações de funcionamento e manutenção. O fundo faz parte do programa Áreas Protegidas da Amazônia, que tem como meta a conservação de 60 milhões de hectares do bioma brasileiro. Hoje, são 95 unidades de conservação apoiadas, com 52 milhões de hectares, e mais 17 unidades estão sendo criadas. As políticas públicas adotadas serão apresentadas na Rio Mais 20. Nós somos um país que cresce, se desenvolve, preserva e inclui. Esse é o desafio do Brasil e é também o desafio do mundo, que é o que nós vamos discutir na Rio Mais 20.